Presidente, aldeia 12 de outubro, bairro Maslidun, durante loronhatona, lá se subimos. Problema Bemosne acontece tamba desastres naturais foindalaisne. A unidade aldeia 12 de outubro, bairro Maslidun, da Daune, se enfrenta problema Bemos, causa russi desastres naturais foindalais. Lorenzo Menezes, nessa comunidade, aldeia 12 de outubro, até tem, quase loronhatona, a comunidade se ira área Maslidun, enfrenta problema Bemos. Afim desastres naturais, a comunidade ira problema Bemos, tamba retan intervenção russi parte bombeiros, mas B, depois de entrega para parte instituição B Timor-Leste, ou de monta tanque B Provisor, mas B, bela ira quase loronhatona. Durante loronhatona, a comunidade ira para parte bombeiros, O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL